Em seguida, João Carlos Ataíde e Rayson Gracie, os professores desta academia em Copacabana, fazem diversas demonstrações do genuíno jiu-jitsu, cujos cultores baseados em respeitáveis argumentos afirmam ser o mais evoluído método de defesa pessoal do mundo. Ele tem o que há de melhor no karate, no judô e no catch, e mais alguma coisa. No jiu-jitsu, luta-se em pé e no chão, e geralmente quem o pratica, torna-se um homem calmo e confiante. De um certo modo, é também um bom recurso psicoterápico.